Olá, vamos conversar aqui então sobre os capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Estes capítulos são descritos como as taças da ira, ou as sete taças da ira de Deus. Eles estão dentro da terceira sessão do Apocalipse e funcionam como uma transição na direção da intervenção final de Deus. Eu argumento em nossas lições que as sete taças são paralelas das sete trombetas e já que lemos as sete trombetas como descrição do juízo de Deus sobre a humanidade imperitente faremos a mesma coisa com as sete taças, elas são exatamente isso. Elas são simbolicamente o juízo de Deus no final da história sobre a humanidade imperitente. Essa que é a forma como nós lemos as sete taças. É preciso também entender que o capítulo 15 funciona para explicar as taças. Na terceira sessão nós não temos aí aquelas paradas, aqueles interlúrios entre o sexto e o sétimo elemento. O que há em alguns instantes é narrativas que tentam explicar os sete elementos antes, aqui no caso no capítulo 15, o capítulo 15 apresenta uma visão, um povo, um ajuntamento sobre o mar de vidro e aí quando você lê o relato você percebe o que? Que esse mar de vidro que já apareceu antes, lá no capítulo 4 do Apocalipse, ele descreve aí o céu. Então o espaço, a ambiência do capítulo 15 é o céu e lá no céu nós temos aí um ajuntamento. Este ajuntamento é o povo de Deus em torno do trono de Deus e ele faz o que ali em torno do trono de Deus? Ele adora, ele celebra. Mas antes de descrever a celebração e a adoração, o texto faz questão de apontar alguns elementos. Eles são descritos, aqueles que estão ali em torno do trono de Deus, como aqueles que venceram a besta. A besta é o adversário, a besta é um instrumento levantado pelo diabo para perseguir o povo de Deus na terra. Lá no céu não tem poder nenhum. E na verdade quando encontramos aqui o povo de Deus no céu, logo percebemos que eles já passaram pela história. E ao passar pela história, deixando a história, estão no céu, ou consequentemente estão mortos na história e vivos no céu. Mortos para a história, mortos aqui para a história cotidiana, mas vivos no céu. E lá no céu, vivos, eles cantam para Deus, eles celebram a Deus e estão vitoriosos. Quem está lá é descrito como vitorioso sobre a besta. Eles cantam um cântico, eles aparecem cantando este cântico com instrumentos de louvores em suas mãos. Os louvores do povo de Deus são armas espirituais. Encontramos isso em narrativas do Antigo Testamento, por exemplo, quando o poder de Deus opera, quando o povo de Deus canta e adora e celebra. E aqui no céu nós encontramos simbolicamente esta realidade. O que o povo de Deus tem na mão é uma quítara. E esta quítara é um instrumento de adoração, como se fosse uma harpa, como se fosse uma guitarra, um violão. E ali no céu ele toca esse instrumento. É uma imagem bonita para descrever a realidade celestial. É uma imagem também interessante para mostrar que as armas do povo de Deus não são as armas da humanidade impenitente. Enquanto a humanidade impenitente usa armas como espada, revólver, canhão e bomba, o povo de Deus usa como instrumento, ele usa como arma o seu louvor, a sua palavra. O cordeiro aparecerá no capítulo 19, retornando gloriosamente, com a palavra como arma, com a palavra como instrumento contra os seus adversários. Então, quais são os instrumentos que o povo de Deus usa no seu fronte, na sua batalha, no seu cotidiano para enfrentar os seus adversários? Não é uma arma, não é a força, não é a violência, é o louvor, é a palavra, é a adoração. É isso que nós aprendemos aqui deste texto bonito, aqui no capítulo 15 do Apocalipse. Encontramos também aqui a preparação das taças. As taças aqui são mencionadas depois de uma cena no céu, que é o tabernáculo celestial aparecendo mais uma vez. O tabernáculo celestial se enche de fumaça. E estes elementos simbólicos, o tabernáculo celestial e a fumaça, logo revelam aqui os anjos com as taças. E, lembrando mais uma vez, os anjos com as taças, eles representam a ira de Deus. As taças estão cheias das orações dos santos, como já vimos isso em outros momentos, implicando que este evento se relaciona com aquilo que os santos viveram na terra. Os santos viveram na terra, serviram a Deus na terra, foram martirizados na terra. E aqui no céu nós encontramos, em resposta, a sua vida, a sua adoração, seus louvores, suas orações, como armas na mão dos anjos para serem despejadas contra a humanidade, na humanidade impenitente. As sete taças são descritas aqui a partir do capítulo 16, então. São sete taças, são eventos simbólicos que descrevem ações contra o mundo, um mundo pecador, pecaminoso, que perseguiu durante toda a história o povo de Deus. No caso do cântico, o cântico mostra que Deus é santo e os atos de Deus finalmente serão manifestos. E termino esta lição com um convite para que você não se frustre, não fique desanimado diante de cenas, às vezes, difíceis de entender do Apocalipse de João. Mesmo diante destas cenas, é importante perceber que o texto é escritura sagrada. E mesmo que não entendamos todos os aspectos deste texto, ele ainda é alimento espiritual para o crente que caminha aqui na terra. Paramos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Paramos por aqui.